Ok, dá pra usar o mesmo time. 4, 4, 4, 3 ouvido. Eu posso conseguir até 17 camadas. E pra eu dar quantos? 9 ricks? Que tem que dar 9 ricks. Eu preciso de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Preciso de 32 camadas. Nossa, 32 camadas é punk, hein? Pra ele causar o dano máximo dele. Mas pra ele causar os 2 efeitos de dano máximo, eu preciso de 4, 8, 12, 16, 20 e 4. Preciso de 24 camadas. Ô, Diego, mano e gold. E o máscara... Só pra passar vergonha. Pra passar vergonha, desde sempre. Ah, que por enquanto tá bom pra gente, hein? Se ela tá favorável. Agora escondo... Ah, eu esqueci de... Colocar no... No hipnus dele. Ô, inferno, hein? Agora a vida segue. Beleza, ele gastou aqui... O esconder dele. Então, ele deixou o hipnus dele favorável pra próxima. Nhi, garotando... Nhi, garotando... Nhi, garotando... Nhi, garotando... Kami ni har mukau, na do orokamono no suru koto. Ah, eu tinha que botar o meu Radar de Chimera né, esqueci de botar ele de Chimera, depois a gente vai colocar o meu Radar de Chimera, então vamos aqui você, eu poderia dar mais um ataque nele aqui, mas eu acho que ele vai curar tudo de novo, então por isso que eu já vou estacar meus golpes aqui ó, ah não, mas é a mecânica de cada um para... Ah, ele tava com um selo lá, viajei, pensei um selo de como é que fala, para filtrar os personagens, mas balancear né Pô, mas já? Finalmente o... ele vai jogar e parar de curar Vamos lá, tô com vinte e cinco Ah, deu uma confusão, que inferno Poxa, mas esse Radar aqui passa vergonha pra caramba hein, como ele passa vergonha Olha lá, o meu Radar já tá nas vigilância máxima né Beleza, pelo menos o cano dele jogou antes do hipnose dele falecer, isso é bom Não dá quase ninguém com selo de pesadelo Então vamos finalizar aqui Ó, ele tá morrado aqui já vai causar o dano máximo dele né, vou cancelar aqui o negocinho Do shield né, do Xion, e o bom que os dois Radar atacam invisível também né Vamos lá dar esse ataque Ó, ficou visível, mas ele vai ficar invisível daqui a pouco também né É, eu acho que vai dar boa hein, eu não tenho a minha cura agora, beleza Então vamos ver como é que ficou o dano aqui Então o Radar divino 43%, o Radar clássico flopando aí geral e olha só os dois Radar causaram mais dano do que o cano né Interessante Dá pra usar a mesma build, será que ele... Pelo menos ele baniu Thanatos né, que eu não baní Thanatos então Beleza, vamos usar a mesma build, mesmo Eliveno Que é um Cavaleiro de Pegas Ceia, ceia Ceia Pô, mas veio com... Nossa velho Combinho de Aldeba divino Tem o Orfeu, o negócio aqui tá complicado hein É, mas... Ah, será que ele vai conseguir dar kill? Ah, é, o meu Hypno já foi embora, eu vou jogar sem cura né Embora o inimigo tá sem cura também É, mas não vai rolar né, de... Pelo menos a gente vai destacar aqui o nosso amigo né Ok, a gente já consegue eliminar aqui o... Sapuro, vamos ver Pera aí né, deixa eu ativar o padeiro cara É, pelo menos o Sapuro eu acho que virou pó É, 1 a 1 Eu já estou aqui ó, eu tô ganhando os... O problema é que eu não queria usar isso daqui agora Mas eu vou usar em quem também, vou usar no Aldeba então Eu vou usar o meu... Vou tentar atacar aqui o... O cano já É, o dano dele tá muito ruim cara Ó, ele não quis atacar a alma Então tá Ó, pelo menos o nosso Hada ele vai reviver Como se isso fosse uma coisa muito interessante Ó, então já vamos eliminar o Defteros aqui Reviveu com o mínimo de vida Vamos ver se ele vai ativar Ah, o Touro vai jogar primeiro Esse Revive não serve pra nada também Ah não, ele já jogou né Então vou usar o meu ataque primeiro né Então vou usar o meu ataque primeiro né Aí ó Agora o Valahara Só finaliza É, não foi dessa vez É, não foi dessa vez É A estratégia como a gente viu É interessante banir o Xun-MM Banir o Xun-MM Jogam mais Agora mais de víbora Vamos começar a testar ali de quimera Vamos ver se quimera vai melhorar Não... Parece que tá faltando dano aí com essa víbora Mas enfim, esse aí foi o do Alhado né Música 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 Música